Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, vamos trazer um vídeo de como ajudar vocês a economizar uma grana bacana e conseguir dois itens aí na loja que eu creio que vai te ajudar muito. Então vamos lá, eu tô aqui com a minha manete que eu ganhei de presente aí do André. Cara, agradeço muito, salve, salve e é isso daí. Então vamos lá, eu vou aqui no Xbox, eu vou mostrar aqui, eu vou tentar ser um bem rápido, bem dinâmico pra vocês entenderem. Então vamos lá, aqui no Xbox eu estou, eu pesquisei aqui Forza Horizon 3. Se você for ver, vamos ver aqui do lado, a expansão Hot Wheels, só a expansão Hot Wheels, se você já tem um jogo Forza Horizon 3, é R$ 77,45. A expansão Blizzard Montagne, separada, cada uma separada, também é R$ 77,45. Se você comprar o passe de expansão, que é esse que está aqui, passe de expansão, você tem direito, as duas, as duas DLCs por R$ 132,45. Tá um preço bom? Mais ou menos, porque R$ 77 mais R$ 77 vai dar mais ou menos R$ 150,00. Então você vai economizar dessa forma aqui R$ 20,00. Beleza? Tudo bem, agora aguarde até o fim. Vamos lá, vamos voltar aqui e vou mostrar mais uma coisa pra vocês. Deixa eu voltar aqui na loja inteira. Então vamos aqui em ofertas, que está tendo uma oferta essa semana, e eu vou te mostrar pra vocês uma outra coisa pra vocês economizar uma grana bacana. Vamos lá, aqui ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, mostrar tudo dessa oferta que está aqui. Essa oferta aqui são dos games do ano, né? A Microsoft dando moral aí para os games que foram relacionados aí, a maioria dos games que foram relacionados a ganhar prêmios, então ela deu desconto na maioria. Então vamos lá. Aqui, cadê o... Aqui ó, Super Luke Stale. Eu já tenho o jogo, então não tem nem como eu olhar aqui o valor que ele está. Mas se não me engano, deixa eu olhar aqui e comprar para presente, só pra mim ver o valor que ele está. Se eu não me engano, ele está R$ 74,71. Vamos ver aqui. Ó, R$ 74,71. Beleza? R$ 74,00 e o outro lá R$ 135,00, R$ 132,00, se eu não me engano. Então vamos lá. Agora vamos mostrar uma forma de você economizar grana comprando esses dois itens, comprando o Super Luke Stale, caso você tenha interesse, e a expansão do Forza Horizon 3 com as duas expansões que são fodas demais, mano. Então vamos lá. Primeiramente, tendo o Windows 10 ou Windows 8 ou um amigo que tenha, você vai fazer o seguinte. Você vai lá na lojinha da Microsoft Store, você vai baixar esse aplicativo aqui, ó. Xbox One Smart Glass. Feito isso, você vai iniciar o seu aplicativo. Tem que ser esse aplicativo. Xbox One Smart Glass. Beleza? Deixa eu minimizar isso aqui, deixar só o Smart Glass aqui ativo. Agora vamos esperar ele carregar. Você vai logar com a sua conta que você deseja comprar o jogo. E vamos fazer uma mágica aqui. Então vamos lá, ele já está logado aqui. Eu fiz um pequeno corte aí para esperar, né, ele logar. Vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos buscar agora Super Luke Stale. Deixa eu ver aqui. Super Lucky. Já apareceu aqui, ó. Vamos clicar. Super Luke Stale. Vamos olhar aí primeiro. Vamos clicar mais uma vez sobre ele. É uma questão no Windows 10. Esse aplicativo, se não me engano, só funciona no Windows 10 ou no Windows 8. Se você for meu amigo e tiver confiança, como eu fiz para o Jack aqui, que é o Lucas, que é meu parceiro, ele me passou a conta e eu entrei aqui no meu PC e comprei para ele. Depois eu falei, mano, muda essa senha agora aí para você não ter problema nenhum, beleza? Então, aqui, como vocês podem ver, se eu só tirar aqui a câmera da frente, ó. Está R$ 59,00 o Luke Stale. Na Xbox Live, mesmo em promoção, está R$ 74,00. Eu comprei dessa forma para ele. Ele só tinha R$ 74,30. O jogo está R$ 74,00 e R$ 71,00. Aí ele estava reclamando porque não conseguiria comprar dessa forma. Eu falei, mano, compra no aplicativo que está R$ 59,00. Aí ele falou, cara, eu não tenho PC. Você faz isso para mim? Eu falei, faço com o maior prazer, mano. Peguei e fiz para ele. Agora eu falei, mano, troca sua senha para não ter problema nenhum. Beleza. E assim eu fiz, comprei o jogo para ele. R$ 59,00. Se você tem um amigo que tem um PC, pede para fazer isso para você. Beleza? Agora vamos para o próximo item aqui, onde você vai economizar uma grana também. Passe Forza Horizon 3. Esse passe aqui, vamos clicar sobre ele para a gente olhar quanto ele vai estar aqui. Deixa eu só tirar o celular de novo da frente. R$ 69,00. R$ 69,00 as duas expansões. Sendo que na Xbox Live esse passe está R$ 132,00. R$ 135,00. Não sei lá, nem lembro direito. Mas está mais ou menos isso. R$ 130,00 e poucos reais. Aqui você vai comprar por R$ 69,00. Eu, se eu não tivesse, pelo menos umas que eu já tenho a Blizzard de montanha, eu compraria sem medo, cara. Para você que comprou o Forza Horizon há pouco tempo aí, vale muito a pena comprar essas duas expansões que dá a Game Score. E dá um divertimento a mais ao jogo aí. A Blizzard de montanha e a Hot Wheels, que é o que eu mais interessa, velho. Eu queria a promoção dela separada, mas não tem. Então eu vou guardar mais um pouco a promoção dela separada. E vou comprar, se não eu compro isso aí mesmo mais para frente. Beleza? Então essa foi a dica de hoje aí. Economizar uma grana bem bacana, velho. R$ 139,00 por R$ 69,00. E o LuxTail aí de R$ 74,00 em promoção por R$ 59,00. Com o preço de norma, que é mais de R$ 100,00. Beleza, galera? Então essa foi a dica de hoje aí. Espero que tenha ajudado a vocês. E se tiver alguma dúvida aí, manda nos comentários aí, tá ligado? E a forma que eu sei que funciona disso aqui é no Windows 10, no Windows 8. Porque teve gente que falou que funciona. E no, se eu não me engano, se você tiver um celular que seja o Windows Phone. Tem gente que falou que funciona no Windows Phone. Se você tiver, faz o teste aí e fala para a gente. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis.